Desde a ascensão de seu irmão em junho de 2014 e a consequente saída da família real, Helena reduziu suas aparições públicas. Desde então, Helena limitou sua atividade institucional a presidir anualmente a cerimônia de premiação do concurso de pintura infantil e juvenil do patrimônio nacional. Tal como a rainha Sofia, a infanta Helena, detém a presidência de honra de numerosos organismos dedicados, sobretudo, a fins sociais e representou a monarquia em numerosos eventos culturais, tanto na Espanha como no estrangeiro. Ela é uma ávida praticante de hipismo, esqui, vela e natação. A infanta Helena é presidente de honra do Comitê Paraolímpico Espanhol.